Assalto Roubo Morte Assassinado Crime A partir de agora, você vai ficar cara a cara com a notícia A Hora Fantástica O programa Hora Fantástica foi um dos maiores sucessos da programação da extinta Rádio Independência 1290M de São José do Rio Preto Foi criado pelo jornalista Dib Moanes no ano de 1975 para o horário das 4 às 5 horas da tarde O programa usava uma linguagem característica do radiojornalismo policial da época Nós pretendíamos mexer com a programação da Rádio Independência E fizemos o programa bem eclético das 6 da manhã a meio dia E ficou um hiato aí que nós pretendíamos preencher com a nova programação, um novo estilo E ficamos sabendo do programa que Ribeirão Preto fazia com muito sucesso Puseram o nome de Balanga Beixo Porque era apresentado por um palhaço Que tinha um quadro semelhante no circo E o programa lá tinha quase 100% de audiência Era uma coisa impressionante, era um fenômeno E quando eu ouvi o programa eu falei Está aí um programa apropriado para o locutor que nós temos lá O Antônio Carlos Botas E foi assim que nasceu aqui a Hora Fantástica Chegou a Hora Fantástica Foi um programa diferente Um programa, a gente pode dizer, até usado para a cidade, para a época E principalmente porque o seguinte Em São Paulo era uma febre disso Tinha em São Paulo o programa do Faraz Jazad e o programa do Gil Gomes O programa apelativo, de coisas policiais E o projeto surgiu, a Hora Fantástica, justamente nesse período O programa logo ganhou repercussão devido ao talento do seu primeiro apresentador O radialista Antônio Carlos Botas Que fazia as vozes dos personagens das histórias dramatizadas pelo programa Com sua criatividade e reverência Botas foi o responsável pelo grande sucesso de audiência que o programa se tornou O Botas que tinha sido o velho tatal do rádio O Botas foi uma figura fantástica do rádio Rio Preto Fez filme, fez o primeiro filme longa-metragem de Rio Preto O Botas, que é a trama de sangue, era um dos atores do filme E a Hora Fantástica foi um programa diferente, completamente diferente Vem modernizar a linguagem do rádio Em 1982, o ciclo de Botas se encerra no programa Os diretores da emissora, Alberto Seconi, Rubens Muanes e Alexandre Macedo Convidam o jovem repórter da Rádio Independência M, o jornalista Garcia Neto Começava assim uma nova fase do programa É, quando eu assumi a apresentação do programa, eu já fazia parte dele Que eu era repórter do Botas, né? Já apresentava algumas, já produzia algumas reportagens para o programa Então eu já tinha, nesse período, algumas ideias, né? De que se um dia viesse a assumir a titularidade da produção da Hora Fantástica Que eu iria colocar essas ideias em prática A área de filantropia, que o Botas explorava pouco Mas eu me lembro bem que em 83 a gente mobilizou a cidade numa campanha De ajuda aos flagelados do Nordeste, né? Porque a pior seca que atingiu a região Nordeste foi no ano de 83 E o Brasil todo se mobilizava naquela época para ajudar E eu tive a ideia de colocar o programa à disposição também Para a gente poder ajudar as pessoas que sofriam aquela seca tenebrosa E logo depois que eu comecei a fazer os pedidos O Rotary Club encampou e depois entrou a associação comercial, o tiro de guerra Enfim, a gente conseguiu mobilizar a cidade toda Arrecadamos milhares e milhares de toneladas de alimentos Arrecadamos uma boa importância em dinheiro E adotamos um município no estado do Ceará O município era Quixadá, estava bem sofrido E eu fiz questão de acompanhar a entrega dessas doações lá em Quixadá E com a sobra do dinheiro ainda construímos oito casas populares lá Para abrigar as pessoas que mais necessitavam Então eu considero esta ajuda aos flagelados do Nordeste em 83 O ponto alto do programa Hora Fantástica Umas coisas assim que marcaram realmente o meu período na frente do programa Eu fui o primeiro morador a ser beneficiado com a primeira casa aqui A gente morava no cortiço e Tancel Benjamim tomou de conta do resto e fez as onze casas E tiramos nós lá do cortiço Então quando eu recebi esta casa foi como um prece em primeiro de Deus e segundo A boa vontade daqueles que se engranjaram na campanha A Hora Fantástica foi um programa que marcou São José do Rio Preto e toda a região também E nós tínhamos aí as reuniões de pauta todas as manhãs já para o dia seguinte E a pauta do programa era algumas coisas só Porque o resto acontecia Era um programa policial e acontecia no dia a dia Então eram poucas as pautas do programa As pautas eram, por exemplo, verificar o atendimento do SUS no hospital de base Que a gente ia quase todos os dias no hospital de base Porque o atendimento era complicado lá e muitas reclamações vinham para a gente Então a pauta era isso O horário de cobrir a prefeitura, câmara municipal Que eram alguns tópicos que a gente estava Mas o programa era especificamente policial Então as pautas eram isso Fazer a checagem nas delegacias, nas delegacias especializadas Que eram a DIG, a DISE e a DDM O Instituto Médico Legal e ML A gente fazia essa checagem todos os dias Todas as manhãs, à tarde também Antes de começar o programa O programa era das quatro às cinco da tarde Então era tranquilo fazer o programa E a gente era uma equipe muito grande Cada um cobria um setor Essa nova fórmula de fazer o programa Deu tão certo que continuou após a saída de Garcia Neto Em 1986 A Hora Fantástica continuou a ganhar cada vez mais audiência As notícias policiais agora dividiam o espaço com o assistencialismo Bom, então a Hora Fantástica passou por uma transformação muito grande Ela deixou de ser um programa policial Para ser uma espécie de suporte para a cidade Nas suas reivindicações E nas lutas de cada um Por exemplo, não existia PROCON na época Mas a gente fazia um papel de PROCON Não existiam associações de defesa de consumidor Não existia o código do consumidor Não existia Mas a gente passou a fazer o papel E passou a cobrar essas questões E a gente chegava na lata e fazia e pronto A questão é o seguinte Não existia internet TV à tarde era a sessão da tarde Era a única coisa que existia Então a Hora Fantástica era o seguinte Se você andasse a pé em algum bairro da periferia Assim numa rua da periferia Você ouvia Hora Fantástica dando dúvida A rua, de casa em casa No meio, na calçada Você não precisava entrar Então era um programa que se o prefeito precisasse falar assim Gente, temos que fugir da cidade agora Todo mundo de 100% Ele falava na Hora Fantástica Sempre tentava sair correndo No início da década de 1990 A mudança mais radical acontecia no programa Uma voz feminina assumia a apresentação da Hora Fantástica Clenira Sarkis, dona de uma das mais bonitas vozes do rádio Desta vez tinha a missão de conduzir um programa policial Olha agora, 5 da tarde Aqui pela rádio independência O pessoal tinha vergonha de falar que eu via Hora Fantástica Então às vezes eu encontrava Porque eu continuei cobrindo política Eu continuei fazendo as outras coisas Eu trabalhava na TV Record Eu ia nos lugares O pessoal falava assim O pessoal de classe alta Falava assim Então, a minha empregada Estava ouvindo Hora Fantástica E eu entrei lá na lavanderia Ela estava passando roupa Ouvindo Hora Fantástica Eu ouvi você falando não sei o que Não sei o que Porque ela na verdade tinha vergonha De falar que eu via Hora Fantástica Porque Hora Fantástica era programa de pobre De bandido, entendeu? Da periferia E não era, né? Na verdade Porque foi um programa tão importante na cidade Que a rádio não contava pra gente Sobre audiência Eles falam que é muito difícil medir audiência de rádio Mas não era O Fantástico mediu a audiência da Hora Fantástica Porque eles fizeram um programa sobre a Hora Fantástica Eles fizeram uma matéria Saiu em rede nacional Sobre a Hora Fantástica Porque tinha um cara Circulando pelo Brasil inteiro Que ele dava Ele entrava no ônibus Dava um bombom Envenenado pra pessoa Comer E... Envenenado? Não Com remédio pra dormir E roubava a pessoa E ele foi preso aqui em Rio Preto E nós fizemos a matéria Nós descobrimos esse cara aqui Eu e o Eladio Baida Aí o Fantástico veio fazer a matéria aqui E fez a matéria do programa Aí eles mediram a audiência A Hora Fantástica tinha 92 pontos de audiência na hora Você já pensou o que é isso? O Cidade Aberta tinha 64% de audiência E era de meio-dia às duas O programa horário de almoço e tal Então a Rádio Independência foi uma rádio muito importante pra cidade E a Hora Fantástica foi um programa muito importante Todo político na época de eleição queria falar A Hora Fantástica Eles não... Nesse momento eles não se importavam em se misturar com os bandidos e com os crimes Porque a audiência era muito grande Né? Era assessora do hospital de base E ela falou assim pra mim Pô, você nem parece jornalista Você parece polícia As pessoas, ao invés de falar assim Chega aqui na portaria do hospital de base Quando não atende Ao invés de falar Vou ligar pra polícia E fala Eu vou ligar pra Clenida E não era bom Eu não achava bom isso, né? Mas era o canal que eles tinham Eu não achava bom isso, né? Eu não achava bom isso, né? Não fui e falou Me disse E não achava bom, né? Dizem que ela existe pra ajudar, dizem que ela existe pra proteger Eu sei que ela pode te parar, eu sei que ela pode te prender Polícia, para quem precisa, polícia, para quem precisa de polícia Para quem precisa, polícia, para quem precisa de polícia Dizem pra você obedecer, dizem pra você responder, dizem pra você cooperar